Oi gente, de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer um sabonete de basílico. Gente, basílico pra mim é o manjericão. Então, eu vou fazer um sabonete de manjericão. Ele é perfeito pra você estar tomando banho, pra você lavar seu cabelo também. Olha a Tamara escondidinha ali, que ela não queria aparecer no vídeo. Eita, vídeo cacetado, mas ela vai aparecer dessa vez. Então, nós vamos fazer um sabonete de basílico. Então, nós vamos fazer um sabonete de manjericão. Vamos lá com a receitinha. Vocês viram? Ela apareceu novamente do outro lado. Primeira coisa, eu vou pesar 300 gramas de óleo de oliva. Esse aqui não é o azeite extra virgem de oliva. Esse aqui é o óleo mesmo de oliva. Mas se você quiser, você pode estar fazendo também o óleo, o azeite de oliva. 300 gramas de óleo de oliva. Ou azeite de oliva. Porque aí você vai usar a mesma quantidade de soda. E aqui eu tenho o óleo de palma. Deixa eu trazer aqui bem de pertinho pra vocês. Porque tem pessoas que dizem que já fez sabonete, sabão, usando o óleo de palma. Mas eu não sei se é o mesmo óleo de palma que eu uso aqui. Olha, esse aqui, óleo de palma bifracionato pra frituras. Então, vou pegar também 300 gramas do meu óleo de palma. Vou azerar aqui a minha balancinha. Deixa eu trazer aqui bem de pertinho, mas eu acho que dá pra vocês verem. Olha, o óleo de palma aqui está fazendo frio. Ele fica um pouquinho bem grosso. Então, eu vou esquentar ele. Em total, deixa eu mostrar aqui, ó, bem de pertinho pra vocês. Deu cerca 730 ml em ml. Mas eu vou usar medindo tudo, pesando tudo em gramas. Eu vou esquentar o meu óleo até deixar ele na temperatura mais ou menos de 40 graus. E já volto com vocês. Aqui nessa vasilha, eu peguei um punhado de folhas de manjericão. E bati com um pouquinho de óleo de oliva também. Deve ser... Depois eu falo pra vocês a exata quantidade que eu tenho aqui. E nós vamos usar só depois essa misturinha aqui. Da parte, eu já dissolvi 92 gramas de soda, 98, 99, com 250 ml de água. Já mornei o meu óleo. Vou colocar aqui nessa vasilha. Aqui está a minha soda. Recordando sempre, óculos, luvas e máscara. É muito importante. Agora, eu vou acrescentar aqui a minha soda. Vou dar uma misturadinha. Com a espátula. E vou começar a bater com o mixer. Bate um pouquinho, mistura. Bate mais um pouquinho, mistura novamente. Eu vou bater e já volto com vocês. Como vocês podem ver, o meu sabão, ele já saponificou. Agora, eu vou acrescentar aqui o meu óleo manjericão. Vou falar pra vocês a quantidade. São 50 ml do meu óleo de manjericão. Vou acrescentar também 30 ml da minha solução de ácido cídrico. Vou acrescentar cerca de 50 ml da minha solução sequestrante. E vou acrescentar também uma colher de essência de talco. Eu gosto muito da essência de talco. Mesmo que seja o sabonete de manjericão, eu vou usar a essência de talco aqui. Vou misturar tudo novamente. Agora, eu vou pegar um pouco aqui do meu sabão. Vou pegar cerca a metade. Vou colocar um pouquinho de corante aqui. Laranjada, de laranja aqui. Cada um de vocês coloca o corante que você desejar. Vou dar uma misturada. Deixo da parte. Pego um pouco da minha pasta. Coloco aqui dentro. E vou colocar um pouquinho de corante também aqui nessa parte. Eu vou colocar o corante fúcsia aqui agora. Mas o corante é opcional. Se você quiser, você coloca. Se você não quiser, não coloca. Vou pegar e vou jogar aqui dentro. Junto com o corante amarelo. Laranjado, né? O fúcsia, ele é o violeta, né? E agora, vou começar a colocar aqui dentro. Toda a minha pasta de sabão. Esse sabonete aqui, ele é bem fácil de estar fazendo. Muito fácil de estar fazendo. E muito rápido também. Principalmente se você fizer usando o mixer. O mixer, ele é um aleado muito precioso para você estar fazendo sabão. Se você não tem o mixer, você pode estar usando a batedeira, né? Para você estar fazendo o seu sabão. Vou dar uma batidinha aqui nele. Isso aqui é aquelas varetinhas que os chineses usam para estar comendo. Eu vou pegar ela para me fazer uns desenhos aqui com o meu sabão. Agora eu vou pegar um pouquinho de manjericão seco. E vou jogar aqui por cima. Uma coisa muito importante. Agora, você pega um pedaço de papelão. Coloca por cima. Pega uma toalhinha ou um guardanapo. E cubra. Gente, cubra o seu sabonete. Eu já falei isso aí nos vídeos no início do canal. E tem muitas pessoas que não fazem. Mas isso aqui vai ajudar o sabonete, a sua pasta de sabão, ela manter a temperatura quente por mais tempo. Isso significa que o seu sabonete, o seu sabão, ele vai demorar mais para perder a temperatura. E ele vai ficar um produto muito melhor. Estou de volta com vocês com o meu sabonete de manjericão. Estou voltando com vocês depois de 48 horas. Porque eu saí e não tive tempo de mostrar para vocês ontem. Mas ele já estava duro. No mesmo dia, ele já estava duro. Então, vou tirar aqui junto com vocês. Gente, olha. Ficou perfeito esse sabonete. Olha que cor mais linda que ficou. Ele. Olha o detalhe. Muito lindo, né? Que ficou. Está quebrando aqui as beiradinhas. Mas ficou simplesmente perfeito. Então, se vocês gostaram dessa receitinha, dessa dica maravilhosa para vocês, façam. Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado desse sabonete aqui. Ficou maravilhoso mesmo. Gente, olha. Só de pegar ali no sabão. Só de tirar ele da forminha. Olha a espuma que está fazendo. Aqui nas minhas mãos. Não precisa nem de estar fazendo o teste da espuma. Vocês já viram que está espumando muito mesmo. Vou pegar esse pedacinho aqui e vou molhar para ver qual é o pH que está esse sabonete. Para me falar para vocês qual é o pH exato que ele está. Então, se você faz igualzinho eu faço, igualzinho eu fiz, esse meu, o seu também vai ficar com o pH igual o meu. Gente, olha. O pH do meu sabonete é número 8. Então, se você fizer exatamente do modo que eu fiz o seu pH, ele vai ficar com o pH número 8. É só você estar esperando uns dias para que o seu sabonete ele fique bem mais duro. Estar enxugando mais cerca de 10, 15 dias e você já pode estar usando o seu sabonete. Olha que perfeição que ficou. Ficou muito lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa receitinha maravilhosa, façam. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado dessa maravilha aqui. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se por favor, comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.